Não importa o que os outros dizem, que há que seja isto uma verdade, mas o que nos interessa mesmo é quem falou. Quem quer passar para 2021? Você tem que saber quem falou. Se você olhar quem falou, isto vai te remeter ao pensamento de que você está com o tempo. Ninguém está me entendendo. E se isso vai te remeter a pensar que você está com o que? Deus é o tempo. E Ele não está em cima, Ele está embaixo. Mas não está no chão, Ele está dentro de você. Então se Ele é o tempo, se Ele é o tempo e o tempo está dentro de mim, é um transito com o tempo para 2021. Então não depende de quem vai falar. Se Deus é o tempo, Ele já falou. É Ele que coloca todos os anos em ordem. Porque depois de Jesus Cristo, os anos estão por ordem crescente e não decrescente. Por isso em 2020 vai ter que ficar, porque nós vamos para 2020. Não depende de quem falou. Eu estou com o dono do tempo. Eu posso ouvir a mente. Eu posso ouvir a mente. Eu não quero saber o que que passou no 2020. Tristeza tinha que acontecer, porque até com a tristeza a gente aprende. Muito sofrimento, muitos abatimentos. Ah, pastor, eu tive muitas perdas. Nós também com as perdas perdemos. Então esta noite eu quero te fazer lembrar uma coisa muito importante. Grava isso. É o capítulo 10, no verso 26. Está aí uma coisa muito forte. E é o que nós vamos trabalhar com ele agora. É o que nós vamos trabalhar com ele agora. Faraão apareceu a Moisés e disse assim, está bem, vão e adorar o vosso Deus. Mas totalmente fique aqui as vagas e as ovelhas. Até as crianças podem levar. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? A voz. Moisés respondeu. Disse, olha, até mesmo você. Vamos dizer a Satanás, até Satanás. Tudo que ele nos tirou vai ter que nos dar, porque nós vamos adorar nosso Deus. Estão a entender isso? Agora Moisés disse para ele, faraão. Não, você se esqueceu. Há coisas que nos pertencem, ainda que você queira, não podem ficar. E ele diz assim, Nenhuma unha. Quem está a olhar aqui? Olhe ali, olhe ali, olhe ali. Está aí a unha? Olhe o meio, 27. Nenhuma unha fica? Alguém entendeu isso? Nenhuma quê? Unha. Parece que era o menor, né? Aqui no nosso dedo é menor que o nosso todo corpo. Eu não sei o que você escreveu no livro de gratidão. Agora esta noite eu quero te fazer lembrar. Se calhar você não escreveu tudo. Diz a Satanás que nenhuma unha ficará em 2020. Olhe mesmo bem dentro de você o que ficou em 2020 que você não se lembrou. Esta noite temos que recuperar porque tem que passar conosco. Nenhuma unha. O que isso quer dizer? Tudo que é nosso pertence a Deus. A unha pertence, o cabelo pertence, os olhos pertence, os sapatos pertence, a nossa roupa pertence, a nossa família pertence, tudo que é meu pertence. Então nada vai ficar em 2020. Nós vamos ter que levar tudo que é nosso. Aleluia. Aleluia. Então somente se lembra. Há alguma coisa que é de Satanás aí? O que é que é de Satanás fica? Mas o que é que Deus vai ter que ir? Não importa se é de Ságio. Não importa se é de Ságio. Se é de Deus, vai ter que passar conosco. Alguém está a entender isso? Agora olha para a tua família. Fecha agora já os teus olhos. Eu já quero que você feche os teus olhos. Começa a visualizar o teu livro que você escreveu de gratidão. Eu sei que você escreveu coisas boas. Eu sei que você escreveu as pessoas importantes que te marcaram. Se você esqueceu, precisa escrever. Mensagens que te marcaram. Mensagens que fizeram com que você mudasse de atitude. Ainda que seja só mesmo aquela tua avó. Que uma vez contou-te uma história que vocês já não se lembram. Mas quando estavam a pregar, Deus te fez levar até lá. Este pode ser um herói para você. Agora, veja no livro. Visualiza o livro. Eu não sei se estás na página 50. E não te lembraste da tripulação que tiveste. Não te lembraste daquela luta que mais te marcou. E não te lembraste do problema mais forte que te fez chorar. Mas você não escreveu no livro das lembranças. Escreva ele também. Porque ele te trouxe nova maturidade. E esta maturidade não pode ficar em 2020. A tua sabedoria não pode ficar em 2020. Te pertence. O teu conhecimento com Deus não pode ficar em 2020. Tudo isso vai ter que ir conosco. Então, Deus, Moisés está fazendo lembrar-nos que até o mais insignificado que nós estamos a pensar que não tem valor. Também isto tem valor. E não pode ficar porque pertence a Deus. Eu gostaria que você recuperasse isso. Se ainda não escreveu, agora anota na tua mente que você quando chegar vai ter que anotar. Que eu vou ter que escrever. Mas antes que você escreva, vai buscar. E você vai buscar isso na oração. Não importa se isto vai te doer. Mas você vai ter que buscar isso. Perder esta alegria com alguém. Vai buscar isso. Queria o inimizado este ano, 2020. Isto não importa o que seja. Se eu sou de Deus. O meu inimigo vai ter que me conhecer que eu sou de Deus. E eu vou lhe cumprimentar amanhã. Não pode ficar nenhuma unha. Satanás não pode nos apontar o dedo e dizer. Olha aquela aí. Não, quando ele nos aponta o dedo é para dizer. Estes alunos que anunciam a palavra do Senhor. Eles vêm do Senhor. E falam da grandeza do Senhor. Falam dos mistérios do Senhor. Falam da autoridade do Senhor. Falam do poder do Senhor. Falam da sabedoria do Senhor. Qual é a unha que ficou? Ficou alguma unha? Podemos buscar agora? Ah, mamãe Naninha, eu recuperei tudo. Sim, graças a Deus. Mamãe Naninha, eu só não consegui recuperar a minha família. Vai ser o motivo da tua oração a partir de agora. Mamãe Naninha, o que mais me entristece sabe o que é, não? É que a minha mãe e o meu pai são os próprios bruxos da minha família. Dá graças a Deus por ter nascido deles. Porque Deus vai te fazer com que eles um dia possam te dizer com Deus que você serve é verdadeiro. Mas foi bom ter nascido lá. Esta unha que você vai ter que recuperar. Salmo é o meu Deus. Mamãe Naninha, aquela minha amiga era. Agora já foi mais. Não faz mal. Mas valeu a pena o tempo que ela ficou na tua vida. Porque com ela você aprendeu. Esta é uma unha que você tem que recuperar. Em 2020, tudo que é de Deus, a tua santidade não fica. A tua vida espiritual não fica. A tua intimidade com Deus não fica. O teu momento devocional não vai ficar. Tudo isso nós vamos recuperar e vamos levar. Tudo isso nós vamos recuperar e vamos levar. Agora aí onde você está, começa a orar. Diz, eu vou recuperar tudo que o meu satanás me tirou. Começa a recuperar tudo que você se lembrou agora. Começa a recuperar tudo que você se lembrou agora. Tudo que você ainda não tinha escrito. E diz que nenhuma unha vai ficar. Tudo que é meu pertence a Deus. A minha vida pertence a Deus. A minha roupa pertence a Deus. Tudo que é meu pertence a Deus. Se isso ainda não estava a pertencer. Agora vai ter que pertencer. Porque você não está a dar importância. Filha, dê a importância a isso. Nenhuma unha vai ficar. Nem mesmo os animais. Por isso Moisés diz, nenhuma vaca, nenhuma ovelha vai ter que ficar. Porque isso também pertence ao Senhor. E são os nossos meios que nós vamos usar para sacrificar. Mas Jesus agora não precisa nem da vaca, nem do cabrito, nem da galinha. Ele só precisa de você. Eu não sei que vai ter que adorar a Deus. Eu não sei que vai adorar a Deus. Você vai passar com outra energia. Você vai passar com outra força. Você vai passar com outra determinação. E você vai passar com outra atitude. Só faltou atitude. Recupera a tua atitude também. Nas coisas de Deus só te falta atitude. Na tua vida espiritual só te falta atitude. Na tua vida espiritual só te falta atitude. Na tua vida espiritual só te falta atitude. Eu estou a dizer que na tua vida espiritual está te faltando atitude. Filho, toma atitude. É por isso que estamos aqui. É por isso que temos o livro de lembranças. Deus quer se lembrar de você por causa da tua atitude. Escreva isso. Escreva isso. Diz que Deus é obrigado pela atitude. Por que atitude para mananir? Deus não é ovelha. Jesus nunca foi ovelha. Foi levado. Como? Não é. Como? Não é. Jesus só se identifica com dois animais. Leão e aro. Chega. Mas eu estou a falar da atitude. A atitude do leão faz com que ele come um elefante. É esta a atitude que você vai passar para 2021. Não importa o tamanho do animal que está à tua frente. Não importa o tamanho que você tem. Assim como dissemos ontem. Não importa o tamanho da luz. Mas vai ter que brilhar. Se vai ter que brilhar não importa onde. A minha atitude me faz comer. A minha atitude me faz alcançar. A minha atitude vai me fazer chegar no 2021. E me dividiu para receber coisas grandes que ninguém acreditou. Mas Deus já me entregou. A atitude. Estamos a terminar. Estamos a terminar. A tua atitude. A tua atitude. Fica de pé. A tua atitude. A tua atitude. Entra na atmosfera espiritual. E trabalha com a tua mente. Quem está a entrar em 2021 tem que trabalhar com a mente. O que é que a mente está te dizendo? Olhe como trabalha a fé. Eu estou na universidade. Vou fazer direito. Enquanto estás na carteira a fazer direito. A tua mente está te dizendo. Vocês, Luiz. Estão a ver? Para quem é arquiteto. Ele está a fazer a planta de alguém. E está a dizer. A minha casa já está de pé. Esta é a atitude dos filhos de Deus. A fé é isso. A fé te faz desenhar o que você não tem na mão. Mas o desenho já existe. Atitude. É isto que nós queremos passar. Para 2021. O ano passado eu não estudei. Mas este ano na minha oração é para me ver sentado na carteira. Isto é atitude. Como? Não sei. Mas eu vou sentar. Já estou sentado lá. Já estou a me ver lá. Isto é atitude. É isso aí. Tchau. Tchau.